Doce Vida Olá, meu nome é Mônica Lenzi, sou farmacêutica, educadora em diabetes da Doce Vida. Neste vídeo vamos demonstrar como é feita a escolha correta do tamanho de agulhas para aplicação de insulina em canetas. A escolha correta do tamanho da agulha deve ser feita de acordo com a faixa etária e o perfil físico de cada pessoa. As agulhas insupem são disponibilizadas em quatro tamanhos diferentes, 4, 6, 8 e 12 milímetros. Como você pode ver na tabela, a escolha do tamanho da agulha vai depender do porte físico e da faixa etária de cada pessoa. As agulhas de 4, 6 e 8 milímetros podem ser usadas tanto por adultos, crianças e adolescentes, independente do porte físico. Com exceção da agulha de 12 milímetros, que só poderá ser usada por adultos e obesos. O uso de agulhas longas, 8 e 12 milímetros, aumenta bastante o risco de uma aplicação intramuscular, podendo causar hipoglicemia. Assim, se sua decisão é usar um desses tamanhos, fique atento na realização de prega cutânea em todas as aplicações. O lançamento das agulhas de 4 milímetros foi uma revolução na prática da aplicação de insulina, levando um grande número de pessoas a adotar este tamanho. Apesar de aprovada para todas as pessoas, independente do porte físico e da faixa etária, sua utilização exige dois cuidados especiais. Com as agulhas de 4 milímetros, lembre sempre de usar um ângulo de 90 graus para a aplicação. Tenha cuidado no manuseio para não entortá-la, pois ela é muito fina, assim como as agulhas em supem de 6 e 8 milímetros, que também têm 0,23 milímetros de espessura. Saiba mais sobre as agulhas em supem em nossa loja virtual, farmaciadocevida.com.br. No próximo vídeo demonstrarei como utilizar as agulhas usando as canetas para aplicação de insulina. Até mais!